Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Pedro capítulo 3, versículo 10 e tem o seguinte texto Quem quer amar a vida e ver os dias felizes refreie a sua língua do mal Para nossa reflexão, esta lição pelo Espírito Emanuel psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Na Esfera da Língua Reflete no bem que esperas na palavra dos outros para que a tua palavra não se converta em agente do mal Necessitando desse ou daquele concurso agradeces ao companheiro que te endossa as solicitações com apontamentos de simpatia No instante do erro, quando muitos te maucinam a invigilância assinalas, feliz, a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa De espírito desarvorado, ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia Consideras, por recurso do céu, a indicação generosa daqueles que te induzem a paciência De coração obrigado a atitudes constrangedoras observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca bendizes o amparo de quantos te acalmam, usando notas de tolerância Sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém, através da palavra lembra o auxílio verbal de que precisas, por intermédio dos semelhantes Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo apliquemos a regra áurea na esfera de nossa língua Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração você poderá ouvi-la novamente visitando o site radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor Legenda Adriana Zanotto Obrigado.